Prepare o bolso, lá vem o IPVA. Nós vamos explicar no SP2 como calcular o quanto você vai gastar. E olha, o IPVA vai ficar mais caro para os carros novos e também para os usados. A justiça decide manter preso o jovem que foi algemado e arrastado por uma moto da PM. A Unesp cria benefício em dinheiro para alunas de graduação e pós-graduação e também professoras que se tornarem mães durante o curso. No SP2, logo depois de Nos Tempos do Imperador. Até já!